Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Ceará, torcedora do Ceará. Vamos debater neste vídeo aqui a chegada do Eduardo Barroca ao comando do Banco de Exervas do Vovô. Muito se falou sobre a sua contratação, muito se criticou até o momento da sua contratação. O Ceará virou até mesmo motivo de chacota nas redes sociais, em virtude da contratação do Barroca, acho que aí não somente em virtude da contratação do Barroca, mas por duas questões. Primeiro, pela troca do Barroca por um técnico que, em termos de números, não era tão ruim assim, como algumas pessoas sustentam. E também pelo fato de que não há um critério muito claro que tenha levado a contratação do Eduardo de Souza ou o Eduardo Barroca. Então, acho que, ainda que não tenha sido muito claro, acho que foram esses dois motivos aí que levaram o Ceará a ser motivo de chacota nas redes sociais após a demissão do técnico Moreno Ningo e a imediata contratação do Eduardo Barroca. Então, dito isso, é muito importante que a gente observe agora algumas questões. Primeiro, o Barroca tem condição realmente de ser esse técnico que o Ceará precisa no momento? Ou qual deve ser a postura do torcedor em relação ao que está acontecendo? Qual deve ser a postura do torcedor em relação à equipe? Porque tem muita gente aí que torce para o Ceará, que tem se manifestado de forma bastante agressiva nas redes sociais depois da contratação do Barroca. É momento para isso mesmo? Agora, se de fato o torcedor tem o direito de criticar, e sempre tem o direito de criticar, ele não precisa configurar muito bem a sua crítica para que ela seja muito construtiva em relação ao seu clube e à sua equipe, e não destrutiva neste momento? Quando o torcedor se alia, na verdade, quando o torcedor, na verdade, ele faz uma crítica muito severa, muito aguçada, a chegada de um profissional, e ele segue com essa crítica, ele não está se aliando, ainda que não o peça, aos haters, aos torcedores adversários, que neste momento querem realmente que as coisas fiquem ainda piores em Porangava Sul, são questões para nós pensarmos aí sobre este momento do Ceará, a luz da saída do Molinigo e a chegada aí do Eduardo Barroca. Então, eu queria comentar com vocês sobre isso aí também, quero repercutir com vocês também outras coisas aqui sobre esses pontos que eu destaquei. Pedir para você antes disso, para você deixar o like aqui no vídeo, você que torce para o Vozão, para deixar aí, para anunciar, para falar do nosso canal aí para os seus amigos, se inscrever no canal, é muito importante, se você curtiu o trabalho, deixa aí um valeu, valeu demais para a gente, mas sobretudo deixa o like, é muito importante, e que você também prestigie esse canal aqui, quanto mais torcedores do Vozão aqui, mais a abordagem ao Vozão será constante, tá bom, gente? A situação é muito preocupante, evidentemente, ela tem sido preocupante já há muito tempo, e algo que os torcedores não supunham, quando começa a temporada, naturalmente quando a equipe começa a apresentar resultados positivos, e na verdade acaba coincidindo muito com a saída definitiva do Robson, os torcedores imaginavam que as coisas seriam bem diferentes nessa temporada, então, de certa maneira, foram pegos aí de surpresa, com a demissão do Morinigo, né, e também alguns, né, acabaram se surpreendendo bastante, de forma negativa, com os dois últimos resultados do Campeonato Brasileiro, que foram duas derrotas aí, inesperadas, sobretudo a derrota para o Guarani, mas derrotas bastante, assim, normais de acontecer na Série B, porque, pelo menos contas, o Será perdeu dentro de casa para uma equipe do Guarani, que tem recebido bastante investimento, tem tido bastante ajuste tático, né, uma equipe que vai fazer uma boa campanha, certamente, na Série B, e para o Ituano, que é uma equipe que pode perfeitamente subir para a Série A, né, então, não vejo nenhum problema em relação a essas derrotas aí, exceto o fato de que elas surpreendem, porque a equipe não conseguiu mostrar dentro de campo, uma competitividade que ela vinha demonstrando em outras partidas, até mais complicadas, né, em teoria. Então, vamos pensar um pouco sobre o que está acontecendo aqui, né. Bom, primeiro, eu vi um vídeo no blog do Kempis, falando sobre a chegada do Barroca, e eu recomendo, o Kempis agora está no YouTube, né, deve estar já há um certo tempo, descobri agora, recentemente, recomendo, evidentemente, o canal dele, porque não somente é um grande cronista que escreve muito bem, mas também que tem um entendimento bom também com a frente do microfone, então, recomendo, evidentemente, o blog do Kempis, o canal do blog do Kempis, que é um canal de alto nível, certamente vai ser muito importante para a contribuição ao debate sobre o futebol cearense e nacional, né. Contudo, eu discordo de alguns argumentos que ele colocou ali, né, sobre a questão da chegada do Barroca. Em alguns momentos fica mais ou menos ali, perceptível de que a visão que ele está defendendo é a visão da direção do Ceará, né, contudo, em vários momentos também, ele dá a entender que ele concorda com a visão, sobretudo a visão sobre um dos motivos pelos quais o Barroca foi contratado pela equipe do Ceará. E isso acontece, sobretudo, pela questão defensiva. O Barroca chegaria ao Ceará, chegou ao Ceará, para ajustar o sistema defensivo da equipe que não vinha bem, vinha levando muitos gols. Então, o presidente teria buscado esse técnico em virtude disso, o dirigente teria buscado esse técnico em virtude disso, o que sustenta, né, e bom, se empatar o jogo ali contra a equipe do esporte, já está tudo bem que a equipe consegue o título, né. E ele, inclusive, dá como exemplo a passagem do Barroca pelo Bahia, uma passagem em que o Bahia consegue o acesso à Série B, um acesso que, evidentemente, não foi construído pelo Barroca. Foram seis jogos, o Barroca conseguiu empatar quatro vezes e venceu duas partidas. E ele usa isso, inclusive, como argumento para mostrar que o Barroca é um técnico, realmente, que consegue entregar esses ajustes defensivos, e eu discordo disso. Eu não concordo com essa visão, eu acho que o Barroca é o diametralmente oposto a isso. É bem o contrário disso. O Barroca é um técnico de visão ofensiva para o jogo. E aí, quando o presidente do Ceará vai buscar esse técnico, na minha opinião, eu presumo que tenha buscado, buscado em virtude de querer um jogo muito mais propositivo, de querer que a equipe do Ceará jogue com muito mais protagonismo, tenha mais aposta de bola, trabalhe um pouco mais à frente, trabalhe um pouco mais ali no entorno da área do adversário, porque há, provavelmente, o entendimento de que o elenco do Ceará foi um elenco montado, sobretudo, para esse tipo de jogo. Nós temos algumas questões aí para problematizar em relação a isso. De fato, o elenco tem essa característica do jogo mais ofensivo, ao mesmo tempo, esse elenco tem jogadores incapazes de sustentar ações defensivas quando esse jogo ofensivo estiver sendo praticado. Muito se fala sobre a questão do Mourinho Ningo, que era um técnico muito defensivo. Então, há muita contradição no debate aí. Muitos falam que o Mourinho Ningo era um técnico muito defensivo, e essa visão sustenta de que ele era um técnico defensivo e que a equipe precisa de um técnico ofensivo. Porém, muita gente critica o Mourinho Ningo por ser um técnico que estava apresentando um sistema defensivo muito fragilizado. Então, o que as pessoas querem? Querem uma equipe defensiva ou querem uma equipe ofensiva? O Mourinho Ningo era um técnico ofensivo ou era um técnico defensivo? Porque alguns falam que ele era um técnico de uma linha ofensiva que estava prejudicando o sistema defensivo da equipe que não estava conseguindo dar suporte à primeira linha. E alguns falam que o técnico era muito defensivo, e o elenco é um elenco montado até para jogar um pouco mais de forma propositiva, e a direção foi atrás de um técnico como Barroca, justamente para que a equipe proponha muito mais o jogo na Seripi. Então, tem muita contradição aí no debate, e acho que quando a gente olha para o Mourinho, ele não é nem um técnico defensivo, na verdade, nem um técnico ofensivo. Ele é um técnico de visão, de uma visão que coloca essas duas coisas dentro do jogo. É um técnico que a gente chama de modelo híbrido. Ataca quando precisa, defende quando precisa, tenta fazer as duas coisas da melhor maneira possível. Quando ele pensa o jogo, ele pensa o jogo dessa maneira. A equipe deve atacar e deve se defender, gastando ali mais ou menos a mesma energia. E em virtude dessa ideia do jogo, o Mourinho leva isso também para os treinamentos. Ele é um técnico de modelo híbrido, ele não é defensivo, ele não é ofensivo. A equipe dele, nos clássicos Reis, jogou muitas vezes de forma bem propositiva em relação ao Ceará, ao Fortaleza, e conseguiu resultados importantes, até mesmo por causa dessa postura. Na partida de ida da final do Campeonato Cearense, a equipe no final do jogo, ela joga praticamente ali no último terço do campo, conseguindo inclusive aquele gol ali, que poderia perfeitamente fazer com que a equipe, manteve na verdade a equipe viva na disputa para a segunda partida. Então na verdade o Mourinho, quando a equipe dele precisa atacar, a equipe dele ataca. Quando a equipe dele precisa se defender, ela se defende. Se a equipe estava levando muitos gols, não era por causa da ideia do técnico, era porque tinha alguma coisa que não funcionava muito bem na maneira como a equipe se comportava dentro de campo. Esse era o ponto. Então houve falhas ali, na maneira como a equipe costuma atuar, mas as falhas não aconteceram porque a equipe era muito ofensiva, ou porque a equipe tinha uma ideia defensiva sendo trabalhada dentro de campo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Na verdade é um técnico de modelo híbrido, que pensa defesa e ataca ao mesmo tempo, então quando se busca um técnico ali, teoricamente mais defensivo como é o Barroca, como diz e como sustenta o Kempis, isso provavelmente aconteceu em virtude do Mourinho ser um técnico de uma linha mais ofensiva, ou pelo menos um cara que não sabe proteger tanto assim defensivamente a sua equipe. E acho que isso aí é um equívoco. E quando se fala também o contrário de que era um técnico defensivo, e se busca um Barroca para que a equipe consiga trabalhar mais no ataque, com algum sustento, e eu acredito nessa visão das coisas, eu acho que tem um equívoco aí também, porque o Barroca, ele de fato é esse técnico dessa visão de jogo mais ofensiva, mas o Mourinho também é quando necessário se faz para o seu time, para o time que ele está treinando. Então tem muita confusão aí, nesse debate. Eu acho que sinceramente o Barroca, ele foi um técnico, que foi uma escolha ruim diante dos números que ele vinha apresentando na carreira. Quando a gente pensa o Barroca como técnico defensivo, precisamos destacar que a equipe dele, de fato, tenta fazer um trabalho de toque curto, para chegar, para progredir para o campo de ataque, mas quando chega ali no campo de ataque, esse jogo funciona muito bem. Até quando chega ali ao campo de ataque, quando chega, sobretudo, no terço final, a equipe dele tem muita dificuldade para continuar praticando o jogo com a mesma qualidade. Esses toques de bola acabam perdendo pouca relevância. A verticalidade com que esses toques permitem à equipe chegar ao terço final, ela perde bastante relevância neste momento. A equipe perde intensidade na capacidade de tocar, de progredir, de furar o bloqueio defensivo dos adversários, porque a gente percebe uma dificuldade do técnico de apresentar variações. Então, um técnico de mania ofensiva, que é um técnico que estuda futebol, tem apresentado na sua carreira dificuldades para lidar com bloqueios defensivos. Isso não aconteceu, evidentemente, quando ele estava na base do Botafogo, aí eu acho que foi um momento importante da carreira dele, mas quando ele vai já para o time do Botafogo mesmo, ele apresenta esse tipo de problema e os números dele no Botafogo já não foram tão bons assim como algumas pessoas sustentam. Então, na verdade, o Barroca tem apresentado dificuldades enormes para fazer justamente apresentar essa solução. O adversário coloca bloqueios defensivos e eu não consigo furar. Ora, um técnico de mania ofensiva tem que saber fazer isso. Até porque se ele não consegue resolver essa questão aí, também vai deixar a sua equipe muito exposta defensivamente, no sentido que os jogadores vão se conectar demais com a ideia de que tem que propor jogo e aí podem perder de vista um pouco de que estão ali em campo também para defender ali a sua equipe, né? E não somente atacar, não somente construir, né? Então, o Barroca é um técnico, sim, de mania ofensiva, ele pensa o jogo de forma ofensiva, ele pensa o jogo com a sua equipe tendo a posse de bola, trabalhando essa posse de bola com toques médios e curtos ali, né? Então, a questão é como é que ele está treinando os treinamentos do Barroca que são produtos também do seu estudo sobre futebol estão sendo suficientes para sustentar a qualidade da sua equipe? E esse é um problema muito sério, né? Não tem funcionado muito bem. A sua equipe não tem feito tantos gols assim, as suas equipes não têm feito tantos gols. E para aqueles que defendem que o Barroca é um técnico que sabe ajustar a sessão defensiva, na minha opinião, isso é um equívoco enorme, e aí eu discordo bastante do Campos, né? Porque, na verdade, os números de gols que a equipe do Barroca sofre desde que ele comece a carreira dele à frente do Botafogo é um número de gols muito superior aos gols que a equipe dele praticou, que a equipe dele fez. Então, acho que tem um problema aí. Quando a gente olha para os números do Barroca, a gente tem aqui os números, ele teve, na verdade, pelo Atlético, desculpa, pelo Havaí, que foi um tempo bastante significativo à frente ali da equipe de Santa Catarina, foram 34 partidas. Ele venceu nove, empatou dez e teve quinze derrotas. A equipe dele praticou ali, fez 34 gols, ou seja, um número de gols muito pequeno, praticamente um gol em média para o jogo, e isso acompanha ele em toda a carreira, e a equipe dele levou 50 gols. Ou seja, defensivamente, não podemos elogiar um técnico desse. Ofensivamente também, a partir dos números, não podemos elogiá-lo, porque os números também não são nada bons. Ao longo da carreira, foram 131 partidas, com 38 vitórias, 39 empates e 54 derrotas. Os números sempre são negativos nesse caso aí, né? A gente percebe aqui no Atlético-Buaniense foram duas passagens, na segunda passagem foram 25 partidas, com sete vitórias, 11 empates e sete derrotas. Um número muito parecido em termos de proporção com o que foi também a passagem dele em 2019, quando ele consegue fazer o Atlético acender à primeira divisão. Foram 35 jogos, com 13 vitórias, 7 empates e 15 derrotas. Então, a gente percebe claramente aí que o Barroca é um técnico que, do ponto de vista do elogio que se faz ao modelo ofensivo dele, tem problemas. O elogio que se faz ao modelo defensivo dele também, a gente percebe problemas aí. Agora, dito tudo isso, importa muito que o torcedor entenda. Agora, o técnico é o Eduardo Barroca. Parou agora de criticar, paremos de criticar e olhemos para a chegada do técnico. Vamos aí proteger e patrocinar essa chegada do técnico. Críticas são necessárias, são justas e são corretas nesse momento, mas a crítica é mais construtiva do que quaisquer outras coisas. Esse é um momento de apoio ao que está acontecendo com o Ceará. O momento é difícil. Está certo que o presidente pisou na bola, claro, outros dirigentes também, mas ele é o capitão ali do navio. Ele é o grande responsável, evidentemente. O João Paulo é o grande responsável. Mas é muito importante que o torcedor entenda que a equipe tem desafios complicados agora pela frente. É uma tabela difícil, vai jogar na frasqueira contra a BC, depois tem o jogo contra a Pontipeta que vai ser um jogo muito complicado também fora de casa e o jogo fora de casa contra o esporte que vai ser a decisão, a decisão da Copa do Nordeste, a demissão do Morilingo e a chegada do Barroca não necessariamente configura o esporte como o campeão da Copa do Nordeste. Nada está garantido que isso vai acontecer, embora sim, o esporte ganhou favoritismo para isso. Agora, para terminar, um ponto muito importante até para justificar o que eu estou falando aqui sobre o apoio agora ao Barroca é o fato de que um técnico ele pode perfeitamente mudar, ele pode perfeitamente apresentar números interessantes numa equipe, embora ele não esteja carregando esses números nas últimas temporadas. A gente não sabe, mas o Barroca pode, perfeitamente, nesse tempo que ficou sem treinar, pode ter feito uma reflexão sobre o seu trabalho, ele pode ter estudado um pouco mais alguns aspectos da maneira como a equipe dele joga e ele pode entregar isso também para a equipe do Ceará. nós não sabemos, se olharmos apenas para os números friamente, precisamos concordar que não foi uma boa escolha, mas se olharmos para o que é a qualidade do elenco, que acho que se o Barroca de fato foi contratado para ser um técnico ofensivo, vai ter material para isso, ele gosta, por exemplo, de alguma situação de jogar com pontas abertas, ele vai ter no Ceará pontas que entregam essa qualidade aí para ele, essas características, então aí ele precisaria na verdade ajustar um pouco mais o sistema defensivo nessa linha de jogo mais ofensiva, acho que tem elenco para fazer sim um jogo mais ofensivo, pode ser que dê certo, gente, a gente não pode se esquecer nunca que o elenco do Ceará é um dos melhores da CLB, então o técnico ali se ele conseguir arrumar alguns ajustes e a coisa pode funcionar, acho que a equipe conseguiria isso com o Morínico e acho que ela pode, não está descartado que ela consiga também com o Barroca, embora na minha opinião ele não tenha sido um bom nome em termos de números apresentados na carreira e também em termos de uma ideia de futebol que não está conseguindo ser refletida muito bem em termos de eficiência dentro de campo, ao menos foi assim até agora, esperemos que as coisas mudem no Ceará a partir de então, tá bom gente? É isso, muito obrigado.